Se você pudesse dar um conselho, uma dica pro Yuri lá de 2014, talvez? De 2014 pra 2015, né? Não, 2003 pra 2014, sei lá. Tava ali pensando de vestibular e tudo mais. Que dica você daria, principalmente, tipo, sei lá, pensando na questão de PP, de marketing, enfim. Cara, olha, se eu pudesse dar um conselho pra mim em 2014, eu falaria. Só vai. Faz o que você tiver que fazer, porque assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz no meu caminho. Tipo, cara, fiz um ano de economia, eu tenho certeza que isso me adicionou muito, assim, sabe? Me trouxe muita coisa, me trouxe alguns hábitos, velho, que eu não tinha antes, por exemplo, ler. Eu detestava ler, velho. A partir do momento que eu tive que começar a ler, igual um retardado em economia, eu já comecei a criar esse hábito, né, velho? Então, assim, já é uma coisa boa. E, cara, olha, sinceramente, eu não mudaria nada mesmo. Mas se fosse pra dar um conselho pro Yuri da faculdade, eu daria vários. Eu falaria, primeiro, vai pra Atlética. Segundo, não mata aula de fotografia, nem de marketing e tal. Porque, puta merda, velho, o karma é incrível. As únicas aulas que eu matava, eu preciso hoje, velho. É incrível, mas tudo bem. E, cara, aproveita 100% esse período, porque todo mundo falar isso é clichê. Só que, velho, passa rápido pra caralho, velho. A hora que você sair da escola, vocês vão ver. Vocês vão começar a estar perdendo cabelo também. Porque cai, cai. Não tem o que fazer. Ou você vai pra Turquia ou aceita. Vinha capilar deplorável. Exatamente, velho. Você não fica aí pra sempre, tá? É... Inclusive, eu vou pra Turquia esse ano aí, hein? Tô brincando. Mas, enfim, sério, é o maior conselho que eu dou, cara. Aproveita, passa muito rápido, velho. Então, aí, galera, o maior conselho dele é usem minoxidil. É, é isso mesmo. Minoxidil e vai pro bodega também. Bodega é da hora.